Pegue uma sacolinha de papel vermelha e com um pedaço de papel azul, cole na parte de baixo da sacolinha. Cole estrelinhas brancas na parte azul e depois pegue um molde do símbolo da Mulher Maravilha e faça o contorno com uma caneta preta. O molde vou deixar aqui abaixo no box de informações. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri